Salve acelerado, bem-vindo ao Volta Rápida 360, o novo EcoSport, se liga nessas funções Ele dá uma travadinha porque ele tem essa coisa eletrônica de travar da cabeça dele, é tudo uma questão de travar e ele tem um sistema TPMS que ele mede direto a coisa de pressão de pneu Então você vê que ele está um pouquinho mais cheio na parte da direita, porque tem mais curvas para a esquerda, então o pneu direito é aquele que é mais exigido E a gente já estava dando uma acelerada com um pouco aqui, uma gravinha de novo, está vendo que está subindo 35, 32, lado direito fica um pouquinho mais cheio Volta Rápida EcoSport Volta Rápida EcoSport